O prazo para vacinar bovinos e bubalinos terminou neste dia 15 de junho Mas o prazo limite para entregar a declaração de vacina vai até o dia 25 de junho De acordo com informações repassadas pela gerente do Instituto Mineiro de Agropecuária, Ima de Caratinga Os criadores dos animais devem ficar atentos para não perder a data e acabar pagando multa Até o dia 25 de junho para declarar a vacina Aqueles que possuem mais de 150 animais obrigatoriamente através do site do Ima Os que possuem até 149 declarar a vacina nos escritórios do Ima ou pelo site Onde for melhor para cada um Lembrando que para fazer a declaração no escritório tem que trazer o rebanho anotado por sexo, por idade A nota fiscal da vacina O criador que não cumprir com o seu dever será sim multado em R$ 82,00 por animal existente na propriedade E quem não vacinar, mas não declarar também será multado A multa é um pouquinho menor, mas também será multado Márcia Pereira de Andrade relatou que a campanha de vacinação e o prazo para declaração tiveram que ser prorrogados pela falta de vacinas em alguns municípios Mediante a greve dos caminhoneiros Mas ela destaca que em Caratinga e região não faltou recurso Problema de combustível, faltou vacina em alguns municípios O que não aconteceu na nossa região Aconteceu dessa vez esse problema com combustível Faltou vacina em alguns municípios e por isso houve esse prazo Foi um pouquinho estendido Na nossa região inclusive não faltou vacina Então não tem motivo para não ter vacinado e nem ter declarado A gerente do IMA disse em entrevista que o percentual de vacinação na região de Caratinga deveria chegar a pelo menos 95% Mas muitos produtores rurais ainda não haviam vacinado o rebanho até a última quinta-feira Até o momento de declarações e que já foi digitado para a gente contabilizar Nos municípios que a gente responde aqui em Caratinga Que são Caratinga, Santa Rita, Santa Bárbara, Santa Bárbara do Leste, Piedade de Caratinga, Varja Alegre, Entre Folhas, Corrego Novo, Bom Jesus e Pingo d'Água A gente está com um índice de 90% nesses nove municípios Claro que tem município que já está com vacinação em torno de 96% como Corrego Novo, por exemplo, que está se destacando E infelizmente a gente tem outros que estão, como sempre, também mais atrasados Santa Bárbara do Leste mesmo está com um índice até agora de nem 70% A profissional ainda lembra que o Brasil recebeu uma certificação de país, zona livre de febre afitosa com vacinação E para que este reconhecimento seja honrado, é necessário o compromisso dos criadores A vacina, ela é uma obrigação, porque através da vacina, ainda mais agora, a gente conseguiu o nosso reconhecimento internacional O Brasil inteiro foi reconhecido como zona livre de febre afitosa com vacinação Então, a vacinação, ela ainda é obrigatória, sim Esse status é o que garante mercado para as nossas produções, para a nossa produção de carne lá fora É o que garante mercado, gera preço, né? Então, é fundamental, além de garantir a sanidade do rebanho, garante preço, garante mercado E a responsabilidade é de todos